A cautela anda com o inteligente, falou? Cabelo cortado, estilo pulado, cortina de LED Oito ou frisado, de áudio blindado ou cromado Cusido, fumado, todo rebaixado, de lupa na cara Todo tatuado, menor chaveado, em cima da palco Na cintura oito ou cromado, ele é o toque no asfalto Vida louca, sofrida, tá no dia a dia Querendo a melhora pra sua família Papo na mesa, o bom de cada dia Liberdade já pra meus aliados Que infelizmente se encontra trancado Os humilhados serão exaltados Com a fé de Deus a gente tá fechado Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando seu espaço Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando seu espaço De olho vermelho é nossa rotina Bola mais um e chama a quadrilha Só papo reto, ideologia, fumaça no ar E na mente a rima Pra copinar camarão, olha o risco Só o escravo, o cigarro é o risco Corre com nós, eu corre de nós Esse é o nosso tema Não vem da palpita Saudade de nós, parceira das antigas Que infelizmente se encontra lá em cima Eternamente no meu pensamento E lá no céu são estrelas Que brilha baile de favela Tá sempre lotado Só proibidão E fúzio pro alto As gata avista O ponte pesado E já quer colar do lado Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando seu espaço Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando seu espaço Cabelo cortado Estilo pulado Cortina de LED De oito ou frisado De áudio blindado Ou cromado Cusido, fumado Todo rebaixado De lupa na cara Todo tatuado Menor chaveado Em cima da palco Na cintura Oito ou cromado Ele é o toque no asfalto Vida louca, sofrida Tá no dia a dia Querendo a melhora Pra sua família Papo na mesa O bom de cada dia Liberdade já pra meus aliados Que infelizmente se encontra trancado Os humilhados serão exaltados Com a fé de Deus A gente tá fechado Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando o seu espaço Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando o seu espaço De olho vermelho é nossa rotina Bola mais ruim chama a quadrilha Só papo reto e ideologia Fumaça no ar e na mente a rima Pra combinar camarão é o risco Sol estralando ciclone é o pit Corre com nós ou corre de nós Esse é o nosso lema Não vem da palpita Saudade dos parques Aqui é das antigas Que infelizmente se encontra lá em cima Eternamente no meu pensamento E lá no céu são estrelas Que brilha baile de favela Tá sempre lotado Só proibidão e fúzio pro alto As gata avista ao monte pesado E já quer colar do lago Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando o seu espaço Porque os menor é zica Tá agindo passo a passo Irupo corre ou mexendo Conquistando o seu espaço Coração你看 Coração 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 Coração